Meu povo, esse vídeo é respondendo algumas das perguntas que mais a gente recebe aqui nos comentários de vocês. Pois é, meu povo, a gente sempre tenta responder nos comentários, mas aí a gente selecionou algumas porque a gente sabe que às vezes, conversando, a gente se entende melhor. Afinal, por que é que a gente está aqui na Argentina? Quando é que as fronteiras vão abrir novamente para o turismo? Então, para se mudar, como é que eu faço para levar essa ruma de coisa quando eu vou mudar de país? E o que é que a gente sente mais falta do Brasilzinho de açúcar? Sente falta da família? Sente falta de que produtos faz falta aqui na Argentina? A gente vai estar respondendo tudo aqui para vocês. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Salve, filha negada! Michelle e Alexandre e a fofura do Tutaninho, nós somos o Luiz por aí. Aqui a gente fala de uma ruma de coisa, de viajar gastando pouco dinheiro. Como é viver fora do Brasilzinho de açúcar, de comida boa? Ó, já começa lascando o intervalo nesse vídeo. Também, ó, vai lá no nosso Instagram, Chiquitó, começa a seguir. Dá moral para o Luiz por aí. Não perde tempo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos da gente que tem vídeo todo domingo, terça e quinta-feira, negada. E hoje, né, a gente vem trazendo um vídeo, mas assim, um vídeo de respostas, de os comentários que vocês sempre fazem, as perguntas que sempre estão em todos os vídeos, né? É, meu povo, eu sei que às vezes quando você chega assim no canal, nem sempre você encontra um vídeo que fala sobre a sua pergunta, você acaba deixando e às vezes você acaba repetindo a mesma pergunta em vários vídeos, né? Então a gente escolheu algumas que são as que sempre saem, quase todo vídeo essas perguntas estão lá, para estar respondendo aqui para vocês. Vamos começar aqui pela... vamos começar aqui por um aqui, né? Começar do começo é ótimo. Começar do começo é ótimo, mas não tem começo não, vamos começar, vamos pegar aqui e pronto. Uma primeira pergunta que a gente recebe muito. Em relação ao Brasil, vocês sentem falta da família? Vocês sentem falta de produtos do Brasil que aí na Argentina não tem? Meu povo, eu particularmente, eu morro de saudade da minha família, morro de saudade mesmo. Até porque eu tenho uma penca de sobrinho que eu amo, sou apaixonada por aquelas crianças, sabe? Então morro de saudade das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, morro de saudade da minha família toda. Querendo ou não, né? A gente sabe que família é família. Quando o negócio aperta, a família sempre chega junto e lógico, a gente sente muita falta da família da gente. Por isso que sempre ao final de cada ano a gente tenta retornar ao Brasil, passar alguns dias de férias pra rever o pessoal, pra matar aquela saudade, né? É, meu povo, e eu sou daquela tia assim que ia pegar o sobrinho e passava o dia todo com o menino lá, entendeu? Então morro de saudade de todos eles. Grande abraço também pro nosso afilhado Rafael. Brancel, hein? Sempre tá vendo os vídeos da gente morrendo de saudade de você, cara. Vou até colocar o TikTok dele aqui. Ah, é verdade. Sigam o Rafael, menino. Pense no Instagram. É desenrolado. Tem Instagram, tem TikTok e é desenrolado. Tá aqui o Instagram dele. Fala pelos cotovelo. Dança como ninguém, Brancelinho. E referente a produtos. O que é que a gente sente falta de produtos brasileiros que aqui não tem? Meu povo, eu morro de saudade. Sinto muita falta do cuscuz. Eu acho que a primeira coisa que eu sinto falta mesmo é o cuscuz. Exatamente. Meu povo não tem cuscuz. Muita gente pergunta, tem cuscuz aí? Não. Infelizmente aqui não tem cuscuz. A gente tem até um vídeo ensinando como é que a gente se vira pra comer algo parecido com o cuscuz. Que a gente faz com a massa da polenta. Pois é. E depois, junto com o cuscuz, não dá pra dizer depois, vem a farinha. Farinha d'água que não tem. Principalmente que a gente compra lá no Aracatia, a gente tem a farinha do interior mesmo. Então, é muito gostosa. A gente sente muita falta disso. Aí, junto com tudo isso, vem o tempero do Brasil, que é diferente daqui. Muito diferente. Ao você fazer, por exemplo, você temperar um frango aqui cozido, o sabor não vai ficar a mesma coisa de um frango cozido lá do Brasil. Não vai. A outra coisa também é diferente, é muito diferente o frango assado. Aqueles frangos de padaria que todo domingo muita gente chega e compra aquele franguinho assado comigo, aquele baiãozinho, aquela farofinha. Aqui também tem o frango assado, mas é um sabor muito diferente. Aí não é comida, mas tem uma coisa que eu tenho muita, muita, muita saudade. Sinto muita falta, que é a praia. Ah, isso não tem como negar. Praia é unanimidade. Ah, meu povo, eu amo, amo, amo estar olhando pro mar. Amo sentar lá no Nain. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui de onde comer barato em canoa. É verdade. É indicação supimpa do Luiz Praia. Se você for pra canoa quebrada, um lugar pra comer bom, barato, com atendimento maravilhoso, lá no Nain. E também, um outro lugar que a gente gosta bastante, tá, meu povo? Você vai gastar um pouquinho mais, mas vale a pena. É lá na barraca do Antônio do Coco. Ah, verdade. Muito bom, vale a pena. Muito, muito, muito bom mesmo. A gente super indica. Outra pergunta, meu povo, também perguntaram. Rapaz, pra quem tá querendo se mudar e tem que levar os cagarecos tudinho na mudança quando vou pra outro país. E aí, como é que se faz? Meu povo, essa pergunta foi maravilhosa. A gente aprendeu muito com isso. Meu povo, prestem atenção. Acreditem no que eu vou dizer. Obviamente, cada pessoa é uma pessoa diferente. Mas, olha, se eu fosse fazer minha mudança hoje, do Brasil pra cá, eu não teria trazido tanta... Acho que um terço das coisas teria... Exatamente. Teria trazido apenas um terço de tudo que a gente trouxe. Assim, de roupa, basicamente. Principalmente de roupa. Então, assim, eu trouxe coisas que eu nunca usei. Tá aí em mala, sabe? A gente pensou que usar, mas... E mesmo que a gente tivesse com a vida normal, digamos, se nada disso tivesse acontecido, talvez a gente não estivesse utilizando. Ou poucas vezes. Exatamente. Poderia ter diminuído muito mais. Ou seja, a gente acabava comprando muita coisa que não tava precisando. Por exemplo, hoje eu acho que é muito mais importante a gente trazer um certo número de roupas, que lógico que é importante, mas no mais trazer comida. Exatamente. Trazer café, trazer cuscuz, farinha. Importante também, às vezes, se puder trazer uma panela de pressão que vai auxiliar bastante. Ah, mas na Argentina não existe panela de pressão. Não é que não exista. É caro, né? Mas é muito difícil de achar e quando se acha, extremamente caro. Pois é, meu povo. Então, eu não teria... Eu traria menos, só uma quantidade de roupa bem menor, porque eu percebi que não precisava de tanta coisa... Coisas... É bom trazer coisas essenciais, né? Exatamente. Então, fica a dica aí. Se você tem seis calçadinhas, escolhe as três que você gosta mais, uma pra sair, uma pra trabalhar e a outra... Calçado também, se dá uma olhadinha, um dos mais importantes. Exatamente. A dica que eu dou é essa. Outra pergunta que a gente recebe muito. Pelo amor de Deus, quando é que as fronteiras vão abrir para o turismo? Tá? O mundo tá de perna cabeça, muita gente, muitos brasileiros estão perguntando pra gente porque estão querendo entrar na Argentina para morar, para estudar e querem saber quando é que vai voltar o turismo. Porque uma das formas de entrar na Argentina, a forma de entrar, seria pelo turismo. Essa é a modalidade que você, que vai morar na Argentina, primeira vez, tá chegando, chega como turista. Pois é, meu povo. Infelizmente, a gente não tem ainda previsão. A gente não tem, tá se escutando pela cidade, que isso e aquilo. Não. Infelizmente, a gente não tem essa notícia pra dar pra vocês, tá? Exatamente. O governo já informou que não existe a menor previsão de reabertura das fronteiras, tanto terrestre quanto aérea. Então, infelizmente, a gente não tem nenhuma novidade referente a esse assunto. Lembrando que, né, quando reabrir, a gente também não sabe quais serão os critérios adotados para a entrada, que exames. Porque até antes do fechamento, era necessário fazer o teste RT-PCR na sua origem. Quando chegasse na Argentina, fazia um outro teste. E depois de sete dias, teria que refazer novamente. Seriam três exames. Fora as outras, os outros critérios, né? Que tinha que fazer a declaração juramentada, essas coisas. É, meu povo. Então, assim, na hora que sair, qualquer coisa, qualquer indicação que vai começar essa preparação, a gente vai vir aqui, vai fazer vídeo, porque a gente sabe que tá todo mundo ansioso, né? Querendo fazer suas coisas, realizar os seus sonhos. Então, não se preocupem. Na hora que tiver algum sinal, a gente vem aqui falar. Outra coisa, os voos tinham sido cancelados. Não tinha mais voos do Brasil pra cá, mas hoje em dia já existem alguns voos. Ah, mas se tá fechado, como é que é? Mas são para argentinos que estão chegando, retornando ao país e também para estrangeiros que já tem residência permanente, já tem a documentação, podem entrar também. E assim, a pergunta campeã que a gente sempre recebe em todos os vídeos da gente. Rapaz, a Argentina tá se acabando, o pessoal tá falando que a Argentina está em crise, realmente está, a Argentina passa por uma crise muito grande. O que é que, Josh, vocês estão fazendo aí na Argentina? Meu povo, olha só, a gente vai responder de novo. Caso você seja novo no canal, muito bem-vindo. A gente já tem vídeo falando sobre isso, mas já faz muito tempo. É, tem um tempo aí. Então, pra resumir aqui pra vocês, tá? O Alexandre, o Alexandre sempre teve esse sonho de estudar medicina. E, algum tempo atrás, a gente fazendo uma busca, encontrou essa possibilidade, né? Vimos que aqui na Argentina, o ensino não é como no Brasil, tá? Todas as pessoas têm direito de entrar na universidade pública. É entrada livre e irrestrita. Pois é, então, foi uma possibilidade pra que ele pudesse cursar, tá? E eu, a Michelle, sempre desejei viver uma experiência diferenciada, numa cultura diferente, em outro país. Desde criança, meu povo, eu nem me entendia por gente direito. Eu já pensava sempre, meu Deus, eu quero morar fora do Brasil um dia. Então, a gente juntou as duas coisas, né? E estamos aqui na batalha. E você pode até perguntar, mas com essa crise toda, vale a pena estar vivendo aí na Argentina? Meu povo, tudo vai depender do seu objetivo. A gente já tem até um vídeo falando se vale ou não vale a pena vir pra Argentina. E a gente fala, é a nossa opinião, o nosso ponto de vista, o que é que vale, o que é que não vale a pena. Simplesmente baseado na nossa experiência de vida, onde a gente fala e relata que para estudar, para ter uma graduação, uma formação, sim, vale a pena mesmo durante toda essa crise que a Argentina está passando, hoje em dia, sim, vale a pena. É porque, querendo ou não, é uma oportunidade muito grande. Com certeza, meu povo, preste atenção. A gente sabe que as vagas na universidade pública no Brasil são muito reduzidas, muito mesmo. E pra pagar, nem se a gente nascesse de novo. É só tô fechando meus dois rins lá pra poder pagar a mensalidade. As mensalidades chegam a 8, 10 mil, até muito mais. Sem condições, a gente é muito grato. O Alexandre, principalmente, que a gente tá falando do sonho dele, né? Então, como estamos aqui juntos, eu tô aqui apoiando, e ao mesmo tempo também vivenciando algo que eu desejava viver, desde que era criança. E ampliando mais essa questão, teve um seguidor que perguntou, e por que vocês escolheram Rosário em vez de Buenos Aires? Porque Buenos Aires tem a UBA, que é a universidade de maior nome aqui do país, sendo que a UNR, que é a Universidade Nacional de Rosário, também é uma das maiores da Argentina, a terceira maior universidade do país, e um renome mundial muito grande. É uma universidade, assim, não tenho o que falar, de peso. Muito boa. Por que a gente escolheu Rosário e não Buenos Aires? Por alguns motivos. Dentre eles, o lado financeiro, que Rosário, apesar de ser a terceira maior cidade do país, ainda assim, tem um custo financeiro bem menor do que Buenos Aires. É, a gente entende isso, até porque Buenos Aires é o centro... Por toda a pesquisa que a gente fez. Exatamente. Então, ficaria um pouco mais caro viver lá, e a gente, como é liso mesmo, né? Viu pra cá, que a universidade é boa, e tinha um custo de vida um pouco mais baixo que Buenos Aires. A gente pesquisou a universidade, metodologia da universidade, a gente pesou muita coisa antes de escolher Rosário. E o que pesou bastante também foi o lado financeiro, porque, enfim, dinheiro a gente não tem. É verdade, mas isso que o Alexandre falou é bem importante, a gente pesou muito também essa qualidade acadêmica, né? Toda essa pesquisa, ela ficou... Chega. A gente levou em consideração a hora de escolher. Porque também, além de Buenos Aires, tem La Plata, La Matança, tem outras opções na Argentina, mas assim, na hora de ficar na dúvida mesmo, assim, entre duas, foi a UBA e a UNR, e a gente escolheu a UNR, que é muito boa, uma universidade muito boa mesmo. Então, meu povo, essas foram as perguntas que a gente escolheu pra responder nesse vídeo. É, meu povo, se vocês querem que a gente responda mais alguma, pode ir deixando aqui no comentário. Deixa aqui as dúvidas, os comentários. Que a gente vai selecionando, depois vai estar fazendo outros vídeos também, tá? E aí, meu povo, a gente estava passeando esses dias, e a gente viu um bairro que é muito conhecido aqui, muito bonitinho. Tá aqui uma foto, ó. Olha aqui quem tá modelando na foto. E a gente queria saber se vocês desejam ver um vlog desse bairro aqui, tá? Que é onde se concentra bares maravilhosos, coisas assim, bem interessantes mesmo de Rosário. E você quer saber como é que é um bar na Argentina? Deixa aqui o seu comentário, que a gente pode fazer um vlog justamente sobre isso. Ah, outra coisa também, se vocês querem que a gente faça novamente os vídeos sobre os pontos turísticos aqui de Rosário. Vale a pena a gente fazer, porque a gente tem, mas já são mais antigos. Vocês querem ver como é que tá hoje? A gente pode dar mais informações? Também deixe aqui o seu comentário se você gostaria de ver esse tipo de vlog. É, meu povo, muito obrigada por sempre assistir a gente. A gente fica super, super, super feliz. Ah, eu tenho um pedido também. Olha aí. Meu povo, a gente tá com 8 mil e uns quebrados aí. O meu aniversário do Alexandre e do Tutana é tudo em julho. Julho. É 22, 30 e 31. Pense, meu povo, todo mundo em julho. Quase todo encangado, viu? E aí a gente queria pedir a vocês, né, pra levantar essa campanha rumo aos 10 mil do Luz Furanha aqui no YouTube. Vamos, exatamente. Então, penando, mas ó, a gente segue firme e forte 3 vídeos por semana. Não é fácil trazer conteúdo aqui, e vocês não têm ideia da dificuldade que é, mas a gente... Presente dentro de casa, né? Exatamente, dentro de casa. Mas a gente adora trazer sempre informação legal que a gente acha que vale a pena compartilhar com vocês. Então, presente pros lisinhos. 10 mil lisos por aí, vamos lá. Olha aí. Xita, eu vi. 10 mil lisos acompanhando seria uma coisa extraordinária. É isso, meu povo. Já manda esse vídeo pra alguém, já pede pra se inscrever e vamos fazer isso acontecer. Olha aí. Beijo. Valeu, obrigado.